Por você eu vou na contramão Por você até como perigo Todos dizem que eu enlouqueci Que você virou minha cabeça Eu não esqueço o vão que eles falam Intrigas e conversas não me abalam Esqueça as más línguas, esqueça Esqueça tudo que não for legal Se falam mal nem rio Esqueça tudo que tem que esquecer E vem fazer amor comigo Esqueça tudo que não for legal Se falam mal nem rio Esqueça tudo que tem que esquecer E vem fazer amor comigo Todos dizem que eu enlouqueci Que você virou minha cabeça Eu não esqueço o vão que eles falam Intrigas e conversas não me abalam Esqueça as más línguas, esqueça Esqueça as más línguas, esqueça Esqueça tudo que não for legal Se falam mal nem rio Se falam mal nem rio Esqueça tudo que tem que esquecer E vem fazer amor comigo E vem fazer amor comigo E vem fazer amor